Oi, gente! Lembra daquele vídeo que eu comprei Marmitex por R$1? Hoje eu comprei mais três que vai dar pra mim almoçar, jantar e almoçar no dia seguinte. E hoje veio até sobremesa de banana. Olha que maravilhosas! Gente, eu gastei R$3 com três refeições. Foda, né? Maravilhosa! Gente, tô de volta! É o seguinte, hoje nós vamos tomar um banho de sal grosso. Eu falo nós, né? Como se vocês fossem tomar também. Mas eu quero passar um pouco dessa energia gostosa pra vocês, desse axé, desse babado, entendeu? Uma energia boa, uma energia positiva, entendeu? Nesse vídeo de hoje. Por quê? Eu não sou de nenhum tipo de religião. Então eu não sigo igreja católica, nem evangélica, nem umbanda, nem espírita, nada disso. Eu acredito e confio nas coisas boas de que cada religião tem, né? Então todas as religiões são importantes. Então nesse vídeo eu não vou estar levantando a bandeira e nem a placa de nenhuma igreja, de nenhuma religião, ok? Antes que venham pessoas aqui, fanáticas, religiosas, deixar algum comentário negativo no meu vídeo, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo com todo o respeito do mundo, porque é uma coisa que eu acredito e que eu tenho fé. A partir do momento que você tem fé em alguma coisa, logo essa coisa é verdadeira e com certeza ela vai te trazer benefícios, ok? Vocês acreditam nisso? É o seguinte, hoje eu vou fazer pra vocês e vou mostrar como que eu faço o meu banho de sal grosso e o meu banho de canela. Ó, eu tenho esse sal grosso aqui, pode ser qualquer sal grosso, é muito barato, sei lá, 2, 3 reais no sal grosso no mercado. E também tenho a canela em pó, também pode ser usada a canela em pau. Então eu vou explicar rapidinho pra que que funciona o banho de sal grosso. O banho de sal grosso, ele serve basicamente pra limpar as suas energias, descarregar as energias do seu corpo. Porque todas as pessoas, os seres humanos, o mundo, o planeta é energia, nós somos energias. E nós somos energias boas e energias ruins. Todas as pessoas têm energia boa e energia ruim. Então não pense você que você tá fazendo um banho de descarrego pra tirar a energia ruim das outras pessoas. Você tá fazendo um banho de descarrego pra tirar a tua energia ruim também, ok? Então a maioria das pessoas acha, ah, eu tenho que fazer um banho de sal grosso pra tirar as energias e as invejas das pessoas que jogam em cima de mim. Meu amor, vou te informar uma coisa, você também tem energia ruim. Energias involuntárias que você acaba jogando nas outras pessoas. Então todos nós somos um pouco ruins e um pouco bons, ok? Então 50 a 50. Então a gente tem que cuidar disso daí, ok? A partir desse ponto, o banho de sal grosso, ele limpa as duas energias. Ele vai fazer uma limpeza do teu corpo da energia positiva e da energia negativa. E como eu disse, nós temos as duas no nosso corpo, entendeu? Somos seres humanos, né gente? Gente, isso é muito bom. Mas qual que é o ponto negativo do banho de sal grosso? O banho de sal grosso, se você fizer só o banho de sal grosso e não fizer nenhum outro banho pra fechar o teu corpo depois, depois que você faz o banho de sal grosso, o teu corpo fica aberto. Ou seja, ele fica muito limpo. Você vira um ponto de luz. A partir do momento que você sair da tua casa, estiver na rua ou em qualquer lugar público, você vai ser um ponto de luz muito forte pra tudo aquilo que a gente não consegue ver. Pra todas as coisas ruins, sobrenaturais que a gente não consegue ver. Então a gente vai estar com o corpo limpo, com a alma limpa, com a energia limpa e vai estar atraindo todas aquelas energias pra gente. E logo a gente vai ficar ruim de novo. Aí o que você tem que fazer depois? Outro banho de sal grosso. Pra você não ter que ficar tomando banho de sal grosso todos os dias, hoje eu vou te ensinar a maneira certa de você fazer isso. Primeiro você limpa a tua energia, boa e ruim, com o sal grosso. Depois você vem com outro tipo de banho. Não precisa ser o banho de canela, tá? Pode ser um banho de rosas, um banho de manjericão. Enfim, gente, pesquisa no Google aí que tem um monte de banho, né? Hoje eu vou usar o banho de canela. A canela, ela traz o amor, a felicidade, né? Ela estimula também a parte sexual, né? De cada pessoa, digamos assim, entendeu? Então a canela é uma coisa muito boa. Ela fecha o nosso corpo pra que nenhuma energia negativa de fora nos atinja depois do banho de sal grosso, ok? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem o que eu tenha explicado aqui. Eu não sei se ficou meio confuso isso, mas eu acho que deu pra entender, né? Basicamente é isso. Então eu tô preparando lá, né? A minha banheira já tá enchendo. Aí eu vou tomar um banho de sal grosso na minha banheira. E depois eu vou tirar aquela água da banheira e tomar o banho com a canela, ok? Águinha morna. Você toma um banho normal, depois você joga essa água do pescoço pra baixo e pronto. Se seca bonitinha e vive a tua vida. Você vai ver o crão, o quão grandioso vai ser a mudança na tua vida. Então bora lá preparar esse banho. E depois eu vou tirar o banho de sal grosso na minha banho. E depois eu vou tirar o banho de sal grosso na minha banho. E depois eu vou tirar o banho de sal grosso na minha banho. E depois eu vou tirar o banho de sal grosso na minha banho. Logo após o banho de sal grosso, eu vou tomar o banho de canela. Pode ser canela em pau ou em pó. Tanto faz. A que tiver mais fácil pra você, tá? Você vai jogar na água morna. Igual eu tô fazendo aí. E depois vai se banhar de novo do pescoço pra baixo. Basicamente é isso. Olha só, eu peguei um pouquinho a câmera pra vocês verem como é que fica. Isso daqui é a canela. Eu joguei 50 gramas de canela em pó. E o cheiro é maravilhoso, gente. Tomar banho de canela, além de ser um benefício energético muito bom, o cheirinho dela é muito maravilhoso. É muito gostoso mesmo. E aí você vai fazer a mesma coisa. Vai jogar a água de canela do pescoço pra baixo. E aí você vai pensando em coisas positivas, fazendo a tua oração, escutando aquela música que te traz paz e tranquilidade. Ok? É um momento seu. Depois do banho é só você se secar, não precisa enxaguar. E vai ficar um cheirinho de canela muito bom. Ou daquele banho que você escolheu. O cheiro fica no corpo. É maravilhosa a sensação. Pronto, esse foi o meu banho. Eu acho bem legal compartilhar isso com vocês. Porque é algo que eu faço meio que sempre, assim, sabe? Sempre quando eu preciso. Sempre quando eu tô sentindo que a minha energia tá um pouco baixa. Que eu tô meio depressivo, assim, sabe? Meio bad. Aí eu falo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente tem que se ajudar, entendeu? A gente tem que fazer alguma coisa que traz uma paz pra gente, sabe? E quando a gente faz esse tipo de ritual, digamos assim, a gente automaticamente acaba se sentindo protegido. Acaba se sentindo bem, entendeu? E não só pelo poder energético que tem o banho, entendeu? Mas pela sensação que ele te dá, sabe? O bem-estar de você tá tomando um banho, fazendo algo por você, pelo teu corpo, pela tua energia, pela tua alma. Tudo isso deixa a gente muito bem, ok? Então por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, tá? Então deixa aqui nos comentários se você já fez algum tipo de banho, entendeu? Pra tirar energia negativa, inveja, sei lá o quê. Se você já fez algum tipo de banho, deixa aqui nos comentários pra mim. E se você tem algum banho pra me indicar, deixa aqui também. Eu aceito indicações pra fazer outros banhos, entendeu? Mesmo que eu não grave vídeo fazendo os outros banhos. Mas deixa aqui nos comentários porque eu vou adorar saber de dicas de banhos, né? Porque tem um milhão, né? De banho. Tem banho pra tudo quanto é coisa, tá? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Pra quem não me segue no meu Instagram, é esse que tá aparecendo aqui. E beijo. Tchau, tchau. Fui. Gente, olha o que aconteceu quando eu comecei a gravar o vídeo. Caramba. Puta que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.